Pensa num centro universitário lindo. Em Wisconsin-Madison. Gente, ela é brasileira, assim. Aí a gente fica com aquela inveja boa, né? Você quer entrar aqui. Agarra o gaxininho, soltára o gaxininho. Abóbora sobreviveu, tá? Você não vai embora sem cortar essa abóbora. Não vamos, não. Verba de produção da abóbora. Fechou, deu certo a verba. Deu certo. Ó, mais uma linha. As árvore amarelas. É que você viu um espinhozinho vagabundo. É, mas aí tem aqueles revestimentos termoacústicos. Tanto de coisa, né? Calefação. Um dos maiores negócios da Evonica é de insulation, né? Que a gente fala. É justamente pra ajudar, né? Mas eles fazem aquele produto que joga e ele expande? É. Eles fazem algum componente daquele produto? Eles fazem um componente da espuma que vai... Sei. É muito doido, cara. Tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando com um nível desse de tecnologia da galera, sabe? Porque aí você forma em veterinário pra mexer com vaca só, né, cara? É onde você foi parar, né? Aí do nada você ia estar trabalhando com um engenheiro químico, esses caras, assim. É muito diferente. Os prédiozinhos loucos, né? Olha, galera, um guindaste, velho. Olha aí o nome do guindaste lá. Cadê? Reynolds. Não é possível. Reynolds. Olha lá. Só mudou esse, mas é isso. Que caraca, velho. Nunca na vida. Pois é. Além de dono de fazenda, o cara é dono de... Fábrica de bala é dono de guindaste. Fábrica de bala é dono de guindaste. O cara gosta de diversificar os negócios, né? Esse aí dá dinheiro, cara. Pegou o quê? Olha lá, pegou o quê, tio. Olha lá, pegou o quê, tio, ó. Ixi, mandou um barco. Não, não. Uh, já era. Direto do Centro Universitário de Madison, em Wisconsin. Olha o que eu acho aqui, meu amigo. Se muda é pequeno mesmo, né? Como é que pode? Eu tô aqui nos States, aí eu acho um cara com o mesmo boné meu. Olha aqui. Olha lá. Ei, Lucas. O povo aqui é meio bagunçado. O povo aqui é doido, hein? Esse povo roda o mundo mesmo, hein? Olha aqui, galera. Olha essa Ford F-150. Sempre comida de sal, né, galera? Essa é raizona, olha. Isso aqui vale um dinheiro no Brasil, hein? Dá uma reformada, arranca esse retrovisor, velho. Fica bom, não fica? Fica bom demais. Conta aí, Fabiano. Qual que é a sua missão aqui? Nós estamos aqui, nessa semana, fazendo uma missão de busca de novos fornecedores. Fiz parte de uma missão de compradores organizada pela Food Export, que é uma organização aqui do meio Oeste, meio Leste, que é dos Estados Unidos, que organiza essas missões de compradores para apresentar fornecedores americanos para as empresas de fora para gerar novos negócios. E eu vim fazer parte dessa missão e também participar do show lá, assistir a feira de Madison. E aí encontro o Vianna na lida aqui. É, eu vim para a feira e ele veio fazendo o negócio e a gente vai encontrar, cara. Agora vamos rodar junto. E aí o que acontece? Já tinha uma programação técnica agora que já está acontecendo, inclusive a gente está atrasado. A gente veio deixar a galera aqui e aí o GPS confundiu a gente, está cheio de obra aqui. Já está rolando essa programação. Ontem a gente jantou junto e acabamos trazendo para a nossa programação, né? Então hoje, o Fabiano está no nosso roteiro, hoje ele é nosso, ele não é mais dos caras lá fornecedor não. Então hoje ele vai dar risada para caramba e aprender, mas dar risada é boa. Aprender muito, porque aqui com essa turma a gente só aprende. Sempre bom. Como é, galera? Tudo bem, como é você? Tudo bem. Aí, está vendo, a galera brasileira tem que conversar. Se não conversar, não adianta. Já alegramos o dia de alguém ou deixamos o cara puto. Pensa num centro universitário lindo, 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 lindo. Aí, deu, rolou, rolou. Já começou lá? Já começou? E eu estou... Agora sem zoeira. O que é? Não vou zoar, eu juro. Estou brincando. Como é? Aqui, isso aqui. A palestra ali agora é sobre... Agora vai falar... A menina está falando sobre beef and dairy. Ok. Vaca de leite responsável por produção de carne. Vamos lá. Vamos lá. Mas era uma empresa, mas eles tinham 17 locations dentro de Wisconsin. Eu jogo ela no grupo das estéreos e essa marca me inseminando. É o ponto que isso pode ser poderoso dentro do contexto de uma fase da leiteira, ou de qualquer tipo de negócio. Porque acontece o chamado balanço energético negativo. Direto do estado de Wisconsin onde nós estamos. Em Wisconsin, Madison. Em Wisconsin, Madison. Ah! Ficou chique. Wisconsin, Madison. Gente, ela é brasileira, sim. A Lígia é brasileira. Eu conheci ela aqui hoje. E a gente vai bater um papo agora sobre esse prédio. Tá? E o que que esse prédio aqui representa dentro da universidade e o que é feito aqui. Nós estamos, né, no que a gente chama de Meat Science and Animal Biological Discovery, que na verdade é o laboratório de ciência da carne e de produtos biológicos derivados do animal, dentro da Universidade de Wisconsin e Madison. Esse prédio aqui, na verdade, ele é parte do nosso prédio de Animal and Dairy Science, que na verdade é o prédio de ciência animal da Universidade. E aí eu fiquei encantado com esse prédio aqui pelo seguinte. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Mas quando você entra numa universidade e vê que existe um prédio, uma estrutura, e profissionais e pesquisas dedicadas a estudar um processamento de carne, enfim, tudo que ela falou ali, aí a gente fica com aquela inveja boa, né? A gente fala assim, como que... Eu, pelo menos, desconheço no Brasil, você vai poder me falar. Existe alguma coisa parecida com isso aqui lá no Brasil? Eu acho que existe, mas uma coisa que eu tenho que enfatizar é que esse prédio aqui, ele é extremamente novo. A gente chama, na verdade, é o Estado da Arte. É um dos prédios mais revolucionários em relação a equipamentos, em relação à pesquisa. É esse prédio aqui. Hoje, nos Estados Unidos, a gente está no topo em relação a prédio, em relação a equipamento e recursos para estudar a qualidade da carne. Mas deixa eu te perguntar. A gente vai conseguir andar em mais algum lugar nesse prédio hoje para mostrar alguma coisa ou não? Porque a gente veio aqui só para ver a palestra, né? Eu tenho acesso à entrada, ao abate. Eu tenho acesso a toda a parte de processamento. No caso da gravação, eu teria que pedir autorização. Até o fim da gravação, a gente vai ver se a gente vai conseguir rodar aqui ou não. Isso aí é só um detalhe. O que importa é a gente entender como funciona, né? Exatamente. Então, eu cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou atenção foi esse painel com essas imagens, que é como você disse, aqui é um estado da arte, né? Realmente remete a isso. E aquela boutique ali que acabou de abrir, quando eu olhei estava fechada. Isso. Como eu já falei, esse aqui é o nosso prédio de qualidade de carne e sistemas biológicos de origem animal. Então, nesse prédio aqui, esse prédio, ele abriu, né? Ficou prontinho no ano de 2019, no fall. Mas, na verdade, ele foi aberto para a produção no fall de 2020 devido ao Covid e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Então, aqui embaixo, nesse andar, o que a gente tem? Nós temos duas salas de aula, né? Ali, naquela região. Aqui, nós temos, nesse andar, uma sala de conferência, a nossa boutique de carne. No segundo andar, nós temos laboratórios e offices para os professores, para os funcionários. Naquela portinha ali, ao lado da boutique de carne, na verdade, é a entrada para a nossa planta, que é, na verdade, ela é uma planta federal inspecionada pelo USDA. Então, ali atrás, nós temos toda a parte de abate, tanto a parte de abate de bovinos, quanto o abate de bovinos e aves também. Também temos a área de processamento, todo, qualquer tipo de produtos. Nós temos a habilidade de fazê-lo aqui. Nós estamos falando da linguiça defumada, linguiça cozida, linguiça fresca, o bacon, a calabresa, todos os cortes frescos, todos os produtos que são cozidos e processados. A gente tem o poder de fazer ele aqui. Então, nós temos toda a parte de cozimento, toda a parte de processamento, a parte de abate, toda a parte de armazenamento desses produtos, que, na verdade, a gente faz os produtos e eles são vendidos aqui na nossa boutique de carne. Agora, esses produtos que vocês fazem são frutos de processos de desenvolvimento de pesquisa? Existem dois componentes. Primeiro que a parte dos abates acontecem para produzir, fazer os produtos para a loja de carne. Outra parte, todos os produtos, todos os abates, os processamentos que acontecem lá dentro, eles são utilizados com o objetivo de pesquisa também. Quando essa carne é inspecionada para o objetivo de consumo humano e ela não tem mais uso para pesquisa, ela também vai ser utilizada para o processamento de produtos carnos e para a utilização de produtos carnos. Até agora, nesse momento, pelo período, durante o Covid também, até hoje a gente considera que o prédio não está a 100% a todo vapor, a gente ainda está chegando lá. Então, nesse momento, a gente ainda não está desenvolvendo nenhuma pesquisa que resulta em algum tipo de produto que está sendo vendido na nossa boutique de carne. Mas a gente espera que, em um momento, a gente vai conseguir chegar lá. Então, o que vocês produzem para vender ali são produtos que vocês já têm a segurança sobre o processo? Tudo certo. Isso, isso. Se algo for feito em pesquisa e ver que não deu certo, lógico, não vai ser... Não. É, exato. Vendido. Isso, exato. E aí, qual que é o objetivo dessa boutique? Ela seria, ela foi criada dentro desse projeto para ser uma ferramenta de escoamento dessa produção dentro dos estudos de aperfeiçoamento de processo, de envase ou de processamento, né? Ou ela tem algum outro objetivo dentro do projeto, como valorização do produto carne, fazer a conexão com o público final a um preço melhor? Tem alguma coisa? Isso é o que eu imaginaria primeiro. Qual é o objetivo dessa loja? Eu adoro que você fez essa pergunta, porque, na verdade, a loja de carne, né? Esse prédio é novo. Antigamente, ele é um prédiozinho que, né? Era atrás desse prédio aqui. Era bem pequenininho, bem rústico, era só um freezer com aquele monte de produtos carnes. A gente, literalmente, tinha aqui e ali. E como essa lojinha de carne surgiu, na verdade, foi o quê? Foi o fruto de uma aula. Uma aula de processamento dos produtos carnes. Que, na verdade, começou com... Durante essa aula, os alunos, eles aprendem como que se faz o bacon. De onde que vem o corte da barriga do porco que é usado para fazer o bacon. Como é que é feita uma linguiça? Como é que uma linguiça é defumada? Qual que é, na verdade, a ciência por trás da defumação daquele produto? Que tipo de ingredientes você utiliza na carne e nesse material carneo para fazer esses tipos de produtos? Então, nessa aula, esses alunos, eles aprendem a fazer o bacon, o presunto, aqueles produtos que são mais do tipo de snack, que são mais para lanches, o salame, todos os tipos de produtos carnes. Durante essa disciplina, surgiu a ideia de que nós podemos vender também esse produto. Então, surgiu ali, muito tempo atrás. Nós estamos falando de muito tempo atrás. Eu não tenho nem as datas corretas. Mas, de muito tempo atrás, essa boutique de carne surgiu. Era uma bagunça, era bem desorganizado, porque o prédio era muito antigo e a gente não tinha muito recurso. Então, quando esse prédio aqui começou a ser desenvolvido, pensado e planejado, o Buck's Versity Meats, na verdade, que é hoje a nossa boutique de carne, surgiu, mas com uma figura muito mais renovada. O nosso objetivo hoje, com o Buck's Versity Meats, na verdade, é o quê? É também dar a oportunidade para o estudante de trabalhar numa loja de carne, de entender como é que esse processamento acontece aqui atrás, como é que a produção desse alimento acontece, a produção desse bacon acontece, essa produção daquela linguiça acontece e quando ele vem aqui para vender esse produto, para trabalhar atrás do balcão e ele sabe exatamente como é que aquele produto foi feito e ele pode ali conversar com o consumidor, com as pessoas que vêm visitar a loja, vêm comprar alguma coisa e ele sabe exatamente de onde esse produto veio e como esse produto foi feito. Porque, às vezes, o estudante que está ali vendendo o produto, ele realmente foi lá e ajudou a fazer aquele produto, o que é muito importante. Então, todo esse processo de abate, de processamento, de venda, na verdade, também é uma oportunidade para a educação, que a gente chama aqui de teaching. É a oportunidade para o estudante ter essa exposição e ter essa oportunidade também. Agora, quem é esse estudante? Quando você fala estudante, estudante de quê? Qual idade? Isso é um curso superior, não é? Ou ele já está fazendo curso superior e aí ele aplica para... Isso seria uma matéria? Como funciona isso aqui? Aqui, no caso, nós temos três tipos de estudante. O primeiro, que nós chamamos de estudantes funcionários, que podem ser de outras disciplinas, podem ser da engenharia, eles vêm e estão procurando um emprego. Então, eles falam, eu quero trabalhar aqui. Ele é pago para trabalhar. Então, ele vai trabalhar junto com o nosso manager, que é o Dylan. Ele vai trabalhar junto com o Dylan em toda a parte de abate, de limpeza, de processamento. O outro tipo de estudante são estudantes que, na verdade, são estudantes de animal science ou de veterinária, que vem aqui para fazer a disciplina que é a 305 ou a 515. Uma é a básica de qualidade de carne e a outra de processamento de produtos carnes. Então, esses estudantes vêm e eles têm a exposição de ver como é que o abate funciona, de ver como é que é essa transformação do animal para o produto de origem animal. E a disciplina 515 é o momento em que ele vai colocar realmente a mão na massa, vai aprender como é que faz esses produtos. No final, ele vai fazer um produto que é dele e vai avaliar e vai apresentar aquele produto final. Esse é um tipo de estudante. O outro são os alunos da pós-graduação. Eu, dois anos atrás, três anos atrás, eu era essa estudante porque eu era um monte de doutorado aqui. Então, a gente vinha, a gente ajudava com o que precisava nos abates, no processamento, na venda, em tudo. Então, esses estudantes de pós-graduação, eles também ajudam em todos os departamentos dentro do prédio da carne. Mas o foco desses alunos de pós-graduação, na verdade, é focar mais na pesquisa deles, nos interesses e nos projetos que eles têm que desenvolver. Quem coloca a mão na massa mesmo são os estudantes que a gente fala dos alunos, estudantes funcionários, que eles têm ali realmente, eles estão sendo pagos para isso, eles têm ali realmente uma função e todo, tem todo um schedule que eles têm que seguir para esse trabalho. Então, nós temos três tipos de estudantes que sempre estão envolvidos e também estudantes que, na verdade, não são estudantes que é o meu caso agora. Terminei meu doutorado, me tornei uma pesquisadora associada. Algumas pessoas gostam de falar também que é o pós-doutorado, quando você termina o doutorado, você tem um período de training. Essa é a posição que eu tenho aqui agora. Então, geralmente, quando eles precisam de ajuda, eu venho aqui, ajudo, faço a minha parte, se é no abate, se é no processamento, se é na venda e a gente participa e a gente ajuda como eles precisam. No caso do estudante veterinária, é uma disciplina eletiva ou ela já está na grade curricular? Eu não tenho muito entendimento dessa parte, mas aqui a gente chama esses estudantes da veterinária de pre-med. Na verdade, são as disciplinas que eles têm que fazer antes de entrar, na verdade, na escola de veterinária. Então, essas disciplinas, quem oferta essas disciplinas é o departamento de ciência animal. Na verdade, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. No Brasil, a gente vai para a faculdade de zootecnia ou a gente vai para a faculdade de veterinária. No caso aqui, você faz as disciplinas para cada título, por exemplo, se eu quero ser uma zootecnista ou se eu quero ser uma veterinária, tem um pré-requisito que você tem que alcançar para receber aquele título. Mas, não existe uma grade curricular que você tem que seguir a risca. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma disciplina de comunicação, uma disciplina de marketing, uma disciplina de business e também fazer o meu título de zootecnia ou de veterinária, eu posso com certeza fazer isso. E também tem outros departamentos que oferecem a opção do minor, que é quando tem umas disciplinas específicas que você pode fazer. Então, por exemplo, eu posso ser uma zootecnista formada com um minor em business, um minor em marketing, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente pode fazer aqui. É muito mais flexível essa relação das disciplinas dos Estados Unidos. Podemos fazer o vídeo? Sim, por favor. Obrigada. Agora a melhor parte, né? Conversar é bom. Pra gente poder ver o que pode levar pra casa, hein? É melhor ainda. É melhor ainda. O que você mais gosta aqui nessa boutique? Ah, eu vou aqui, ó. Esse produto aqui, eu adoro ele. Na verdade, esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é o meu sabor preferido. Que, na verdade, ele é um palitinho de carne, né? Ele é feito de carne. E ele é fermentado. Na verdade, a gente chama de ele semi-fermentado. Aqui nos Estados Unidos, a gente chama ele de hot sticks. Beef hot sticks. Então, esse aqui é de pimenta. Então, esse aqui é um sabor. Esse aqui é o outro sabor regular, né? E ali a gente tem também outro sabor que a gente chama aqui de blood mare. Que, na verdade, é um drink, né? Que é muito famoso nos Estados Unidos. As pessoas adoram tomar esse drink num sábado de manhã, num domingo de manhã. Ele é base do suco de tomate. Não sou muito fã, mas as pessoas aqui adoram e ele faz todo sucesso aqui. Outros produtos... Esse daqui eu consigo comprar e levar fechado pro Brasil? Consegue. Esse daqui, esse aqui, o beef jerky. O beef jerky, na verdade, é uma carninha ressecada. Como se fosse um shark. Isso, como se fosse um shark. Mas ele é cozido, então ele é shelf stable. Então, ele não precisa, na verdade, de refrigeração. Essa daqui, na verdade, é o que a gente chama de summer sausage. É uma linguiça fermentada. Ela tem aquele gostinho azedinho. Uma delícia. E aqui a gente tem, né? O famoso hot dog, né? Essa aqui é bem diferente da do Brasil. Do Brasil, na verdade, a gente tem... Você vê que ela tem uma cor mais rosada. A do Brasil tem uma corzinha mais puxada pro laranjado. Laranjado. Porque a brasileira, a salsicha brasileira, nós usamos a pigmentação do urucum pra mudar a cor da nossa salsicha brasileira. E aqui tem algum pigmento? Não, não tem. Isso aqui é a cor natural. É a cor original. Ela é feita. É um produto emulsificado. E depois ela é cozida e alguns produtos também são defumados. E é só isso. Essa é a cor natural dela. E os valores das carnes aqui em relação ao mercado, ao mercado em geral? Tenta-se ofertar um valor mais abaixo do mercado ou vocês trabalham aqui com valor agregado? Uma coisa que eu tenho bastante orgulho de falar é que os produtos, um dos nossos produtos aqui, do Bucks vs. Meats, eles têm um valor muito mais em conta do que um supermercado normal. Além disso, a qualidade desses produtos é excelente. Por quê? A gente tem um fluxo de produção muito constante. Esses produtos aqui são muito frescos. Muito frescos. E uma coisa que não sempre a gente consegue encontrar no supermercado. O ano passado eu fiz, eu tive a felicidade de participar de um projeto, olhando mais, tendo essa visão mais relacionada pro business. Então eu tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas, consumidores que fazem compras aqui na nossa loja. E eu perguntei pra eles, por que você gosta de comprar aqui? Qual que é o seu motivador? E um deles que apareceu nessa pesquisa foi o preço. Porque o preço em conta, mas também a qualidade desses produtos é excelente. Falando em preços, todo mundo sempre fala nos vídeos quanto custa, Viana? Quanto custa? Aqui dá pra gente falar quanto custa. Nem tudo na fazenda dá pra falar porque os preços no Brasil mudam todo dia, né? Então vamos lá. Vamos ver as tabelas de preço ali e comparar mais ou menos no Brasil quanto custaria. Tá bom. Aqui nesse caso nós temos a tabela de preços pra cortes bovinos, na verdade. Vamos olhar aqui o tenderloin, na verdade que é esse daqui, esse corte aqui, que na verdade no Brasil pra gente é o filé mignon. É o, na verdade, o corte mais nobre e o corte mais caro bovino. Pra algumas pessoas, né? Eu sei que tem os amantes da picanha, também são amantes da picanha e acham que a picanha bem melhor. Aqui o filé mignon é o mais caro. O filé mignon é o mais caro. É mais ou menos a picanha do Brasil, porque tudo é picanha. É, exato. Na verdade nos Estados Unidos a picanha ganhou muita força e muita popularidade aqui nos Estados Unidos nesses últimos dois anos. Então tem muito lugar aqui também se você vê e fala, olha, liga pro Mexic, que é o nosso manager da loja e fala, quer uma picanha? Ele vai fazer o corte pra você. Mas em alguns lugares você consegue achar a picanha no supermercado, mas não é algo que é comum aqui não, tá? Então aqui, o preço do filé mignon pra gente aqui tá 24 dólares por libra, né? Vamos fazer essa conversão. A libra é 0.450 gramas, né? Por volta ali. Então você na verdade é o preço por meio quilo de filé mignon. 24 dólares. Multiplica isso por dois, na verdade por um quilo de filé mignon, tá dando ali por volta de 48 dólares um quilo de filé mignon. Aí vai ter gente que vai converter, né? Lá no Brasil você vai gerar de 5 a 6 reais, vamos supor, dependendo do humor do mercado. Aí se você falar que tá custando aí 300 reais, é um absurdo. Não, galera, vamos pensar em bananas, né? Aqui com 48, vamos arredondar pra 50, né? Com 50 você compra um quilo. Aí no Brasil, mais ou menos, eu acredito que filé mignon esteja na faixa de 50 e poucos, alguma coisa que você deve achar. São 50, não pode converter, porque aqui ganha em dólar, lá ganha em real. Exato. Se a gente for falar de capacidade de compra do dinheiro, aí é outra história. Isso, isso. Mas é 50 versus 50. Isso, isso, exatamente. Uma coisa que, uma coisa muito engraçada, quando eu mudei pra cá foi algo que eu tive experiência, então assim, eu acho que eu posso compartilhar essa experiência com vocês. no Brasil, nós temos a tradição de comer a carne durante a semana, durante o final de semana, fazemos nosso churrasquinho e nós comemos cortes sempre muito nobres, a maminha, a fraldinha, a picanha, uma delícia. Nos Estados Unidos, quando você vai num churrasco, fala assim, vamos fazer um churrasco. Os americanos, eles vêm com a salsicha, com o hambúrguer. Então, é uma mentalidade diferente. Por quê? Esse preço aqui é um preço muito em conta pros Estados Unidos. É um preço muito em conta. Você vai em lugares que o preço da carne bovina é extremamente caro. Um filé, por exemplo, num supermercado comum, de boa qualidade, um filé mignon. Quanto custaria? Vamos falar. Num supermercado perto da minha casa, quando eu vou, ele geralmente tem uma bandejinha, mostra uma bandejinha. Geralmente na bandejinha vende um a dois bifes e esse é o preço da bandeja. Quantas libras dá isso aí, mais ou menos, esses dois? Eu acho que daria mais de um quilo. É, o do filé mignon é como se fosse o medalhão. Isso, isso. É a grossura do medalhão. Então, aqui geralmente eles vendem, né? Por exemplo, a bisteca, você vai comprar uma bisteca só. Em uma bisteca, você vai pagar ali por volta de 15 ou 18 dólares. Em uma bisteca. Então, pensa, se você for fazer um churrasco no Brasil, você vai comprar 10 bisteca, não é uma coisa que é viável aqui. Por quê? Uma coisa que eu quero enfatizar, quando você vai no supermercado aqui nos Estados Unidos, você vai ter as classificações da carne. Que é o quê? Vai do prime, choice e select. Que são os grades que são mais caros e mais nobres. Que existem toda uma classificação por trás dessa classificação da carcaça, né? E da carne, do animal. Então, você tá pagando por qualidade. Esse corte é caro por causa da qualidade desse corte que você tá comprando. Então, quando você vai no supermercado, você geralmente vai comprar um corte o quê? Um prime ou um choice. Que são os cortes mais caros que tem. Então, você tá pagando também pela qualidade. É por isso que o corte aqui nos Estados Unidos, o corte bovino, ele é mais caro. Porque geralmente quando você vai no supermercado, você vai pagar ali pelo prime ou pelo choice, que são os grades mais caros. Eu não lembro se você chegou a mencionar o preço desse filé no supermercado. Se fosse um quilo. Olha, se fosse um quilo... Vamos ver se a gente tem algum aqui. Qual é o preço desse beef top sirloin steak? Apenas esse? Sim. Apenas esse? Sim. Apenas esse? Apenas esse? Isso vai ser... R$8 por pound. R$5. Ok. Max, você acha que esse preço é... Eu acredito que nós temos melhores preços do que... Você sabe... A regular grocery store. Aqui no supermercado. Sim. Sim. Então... Esse corte aqui... Né? A gente... É um corte nobre. É um steak. Pode fazer ali na panela ou assado. Então o preço dele aqui tá o quê? Então aqui ó... R$5. Então o preço... O peso dele... R$6. 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 O preço por libra é R$8 por libra. Que uma libra lembra que é quase meio quilo. Então esse é um preço aqui super em conta. Quando você vai no supermercado pra você comprar um corte parecido com esse... Uma bandejinha geralmente vem em um ou dois. Mas vamos falar de uma bandeja que vem em dois. Você vai pagar ali por volta de R$15. Por volta de R$15 uma bandeja com dois libros. Ou seja, 50% a mais o preço do quilo mais ou menos. Isso. E tem outra boutiques também que são aqui nos Estados Unidos agora. Agora não né? Mas as pessoas estão procurando mais o animal que é criado em fazendas locais. Os animais que são criados a pasto por exemplo. Aí você... Eu posso falar com confiança. O preço dessa carne vai dobrar. Ou na verdade vai ser mais que o dobro. Se ele for um animal criado a pasto por exemplo. Se ele for um animal criado a pasto. E se ele tiver essa rastreabilidade então da produção. Nossa! Aí tem uma loja de carne aqui em Madison. Chama Conscious Carnivore. Que é o carnívoro consciente. A tradução da loja. Então são animais que são produzidos na região. São animais todos criados a pasto. E a gente chama de Human Handling. Então esses animais eles são criados de uma maneira... Sempre respeitando o bem estar animal. Você pode esperar que o preço da carne naquele lugar vai ser o dobro. Naquela botique vai ser o dobro. Ou mais que o dobro de qualquer lugar onde você vai comprar mais a carne comercial e tradicional. Veja muito obrigado viu. De nada. Obrigada a você. Foi um prazer. Muito obrigado por você ter esse tempo aqui com a gente. E poder levar para todos os inscritos e não inscritos no canal. Enfim quem estiver assistindo esse vídeo. Essa informação né. Que nem todos tem a oportunidade que a gente tem de vir até aqui. Conhecer toda essa história né. E alguém pode se inspirar nisso. E começar a uma sementinha né. Também lá no nosso país. Com certeza. E o Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo né. Então assim o Brasil realmente é um dos celeiros da carne do mundo. Então ter uma facility né. Um lugar como esse no Brasil. Para incentivar. Para informar as pessoas como esses produtos são feitos. Como o animal é tratado durante o abate. Ter essa informação é crucial. Para você poder comunicar para o consumidor. Qual que é a importância desse produto na vida e na mesa. E qual que é a qualidade desse produto na mesa do consumidor. É isso aí. Então se você conhece algum projeto parecido com esse no Brasil. Por favor coloque nos comentários. Porque eu realmente desconheço. Eu não posso falar que não existe né. É verdade. Mas eu desconheço. Então se você conhece coloca aí no comentário. Eu queria agradecer mais uma vez. Quem vier aqui em Madison vai te encontrar aqui. É só vir aqui no prédio e falar. Eu quero ver a Lígia. Eu quero que ela me indica qual que é o melhor salame e carne seca que vai ter. Pode vir. Pode vir que eu vou dar todas as indicações. E outra coisa que ela me falou antes de gravar o vídeo. Diz que vai dar um descontar esse processo. Vou mesmo. Pode vir. Pessoal eu consegui entrar aqui na área de abate do esse prédio que eu falei. Tá. Foi inusitado a gente conseguir vir. E eles me autorizaram a fazer as gravações. Lembrem isso aqui é uma universidade de estrutura. Então aqui todos os produtos que são crus né. Que estão ainda na parte de processamento eles ficam aqui. É embutidor né. Pra colocar no embutimento. Ali a gente tem um bowl topper que é pra fazer. Por exemplo uns produtos que a gente faz ali a calcicha. Ali é um injetor pra fazer o bacon. E toda aqui na verdade a parte de processamento de produtos. É. O produto cru vai ser congelado. Isso. Produtos frescos. É. O bacon. O bacon por exemplo. Como ele é. Como ele é considerado o produto cru. Ele fica aqui. Legal. Aí depois a gente vai passar na parte de cozinha cruz. De cozinha cruz. É. 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 Nós temos quatro defumadoras. O carrinho entra aqui. E na verdade ele sai do outro lado. Pra evitar a contaminação. Sim. Por questão de segurança alimentar. Então ele sai do outro lado. Num setor de. É. Produtos cozidos. Não existe contato com contaminação. Entre esses dois ambientes. Cru e cozido. Legal. Não tem na câmera. Mas o aroma aqui. Já tá gostoso. Lá dentro. É. Amarelo. Então de lá dentro. A gente tem que usar branco. Tudo branco. A bota. A calça branca. A blusa branca. A bota. Marrom. Aqui no caso. A gente vai colocar a bota. A bota é preta. Na parte de cozido. Na parte de cozido. A roupa é azul. E a bota é azul. Thank you. Então pra não evitar. Essa não descontaminação. A gente tem que usar. Todo a cor do assoalho aqui. Indica a roupa que a gente tem que usar. Isso que ela tava explicando. Essa sala aqui. É uma sala de coleta de amostra. Pelo ser uma sala de coleta de amostra. A gente pode entrar com ela. Usando essa parte de amostra. A gente não pode entrar. Entra lá. Lá pode. A gente pode só assistir. Pode só assistir. Aqui não pode pisar. Super legal. Interessante, né? Processo. Bem legal. Galera, lembrando que isso aqui é dentro de uma universidade. Tá? É uma universidade. Tiers. Taa, sint. E, tá? Tiers. A dama. A flexibilidade. B cores da ordem. V fins tentam. Pra 있는데 o nosso cumprir. Obrigado.